Trabalhando o tema gestão das emoções, as pessoas sempre me perguntam como gerenciar o sentimento de angústia? Esse sentimento que vem e toma, nos trazendo mal-estar, aperto no peito, como é que isso acontece? Primeiramente, ele vem dentro de um processo final que se inicia com a ansiedade. A ansiedade nasce, ela é mal-gerenciada, ela é mal-estruturada, ela vai tomando proporções maiores à medida que o meu corpo vai sendo tomado cada vez mais pelo cortisol, pela adrenalina. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo e brota dentro da estrutura dessa ansiedade que a gente começa a sentir. Esse sufocamento, essa dor no peito, esse mal-estar. E como é que a gente faz pra gerenciar isso? Bem, eu tenho uma técnica que eu utilizo bastante com algumas pessoas que vêm ao consultório ou que eu acompanho e que estão com alto índice de ansiedade e que desemboca na angústia. Porque é a queixa geral, né? Quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizado, ela consequentemente vai ter ansiedade, um grau de angústia muito alto. E realmente é algo muito ruim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear os pensamentos que vêm na nossa cabeça quando somos tomados por esse sentimento de angústia e de mal-estar. Preciso entender quais pensamentos repetitivos que estão acontecendo e que estão me levando pra esse tipo de sentimento. Que com certeza são pensamentos mal-estruturados e que estão sendo tomados rotinamente e corriqueiramente nas nossas vidas. Então, mapeia todos os pensamentos que você está sentindo e que não estão fazendo bem. Reconhece eles, tá? Reconhece que eles existem, que eles estão ali, tá? Depois, o que que eu oriento? Construo uma rotina. Essa atividade, esse exercício precisa ser feito todos os dias, tá? Todos os dias mesmo. Enquanto você ainda estiver tendo esse sentimento de angústia, se ele for recorrente, vai fazendo. Isso tem que ser diário, contínuo, até você conseguir gerenciar melhor isso sem precisar fazer o exercício. E vai acontecer isso realmente. Geralmente, eu indico que se faça esse exercício dentro de uma rotina que você estabelece todos os dias. Ou seja, comer, ou tomar o café, ou no banho, enfim. Eu gosto muito do banho. Como é que funciona o banho? Você já fez um mapeamento dos seus pensamentos, esses pensamentos negativos. Quando você for ao banho, o banho é um ritual muito bacana, porque ele é muito simbólico. Ele tem simbolismo de limpeza, de higienização, de que aquilo que a gente se sentia sujo ou com mal estar, ele vai de ralo abaixo, né? Todo cansaço, inclusive, quando você tem e você toma aquele banho quentinho e você se sente revigorado, né? O banho é realmente mágico e ele tem um simbolismo muito bacana para deixar certos pensamentos ou certos hábitos ou algo que está te angustiando para trás. Então, eu utilizo bastante esse simbólico, mas você vai fazer dentro da estrutura realmente concreta. Na hora do banho, você liga o chuveiro, você estrutura tudo, retoma todo o pensamento negativo, todos esses pensamentos que você mapeou, tá? Que estão te trazendo alto grau de angústia. Você vai lá e traz ele novamente para o consciente. E aí você entra no chuveiro, né? Toma um banho da cabeça aos pés. Fecha os olhos. Inspira. E vai simbolicamente estruturando esse pensamento, fazendo com que ele saia juntamente com a água, ele vá seguindo o percurso dele, saindo e descendo de ralo abaixo. Passar o sabão nos braços, nas pernas, todo aquele simbolismo de ó, de limpeza, de higienização, percebendo aquele momento, percebendo aquele momento, como ele é importante para fazer essa reestruturação de pensamento. De você pensar, olha, eu não sou o que eu penso. Eu posso administrar os meus pensamentos, esses pensamentos não são importantes, eles não existem, ou eles não colaboram para o meu bem-estar. Então, não faz sentido estar aqui, tá? Porque eu, eu sou o autor da minha história e eu construo o que eu quero construir, o que eu desejo construir. Então, naquele momento que você vai tomando o seu banho e o simbólico daquela água, levando tudo, descendo de ralo abaixo, vai ajudando você a se sentir melhor. E você vai percebendo aquele sentimento, tomar você de uma forma muito positiva. Naquele momento que você se sente bem, que você respira, que você curte aquele banho, que você percebeu que aqueles pensamentos soram embora, você traz um simbólico para cá, constitui uma âncora e respira e diz, eu não sou os meus pensamentos. E vai contando essa história porque é uma coisa muito interessante a gente entender. Dentro da neurociência, o cérebro, a nossa mente, na verdade, ela é muito simbólica. Eu ouço muitos autores contarem que o cérebro, ele acredita na história que a gente conta. Então, se você contar a história de uma forma que traga a emoção para você, o seu cérebro vai acreditar que está bem. Você vai dizer, eu estou bem, esses pensamentos não fazem parte de mim e eles estão indo embora, ralo abaixo. E agora eu estou comigo mesmo, eu estou me sentindo bem. E nesse momento você está reestruturando, você está mudando um padrão de pensamento. E aí você está simbolizando aqui, através dessa âncora, que você está bem, você está fortalecendo esse sentimento de bem-estar. Tá? Todos os dias você precisa fazer isso. Isso é um ato diário. É um ato de repetição. Eu não tenho dúvidas de que quando a gente faz esse movimento, quando a gente muda o padrão dos nossos pensamentos, a angústia, ela não tem mais razão de permanecer ali. Porque a angústia é o resultado de algo que eu penso e acredito. Porque o meu cérebro, ele não consegue distinguir o real do fictício, do fantasioso. Então, por isso que muitos autores trazem isso, de que o cérebro acredita na história que a gente conta. Então, partindo desse princípio, a gente trabalha essa técnica. E essa técnica, ela é super positiva, porque nos ajuda a entender e a tomar o controle dos nossos pensamentos novamente. Tá? Então, é uma técnica bacana, vale a pena vocês colocarem prática. E eu tenho certeza que vai ser muito positivo pra vocês. Tá certo? Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho pro seu desenvolvimento e também pro autoconhecimento e gerenciamento das suas emoções. Tá bom? Gratidão. Até o próximo.